Depois de haver perdido De haver sofrido calado Ouvi falar em teu nome E as crenças ressuscitaram Velhas lembranças voltaram No mais longínquo passado Bem na frente deste rancho Na sombra desta ramada Tomei muito mate amargo Já fiz muita sestiada Tendo a chinoca ao meu lado Mais linda do que uma flor Eu vivia muito folgado Um peão apaixonado Todo enredado de amor Saudade e coisa esquisita Vive a nos revenquiar Tá certo não vale a pena Mas sempre é bom recordar Música Esta mania de quererte tanto assim Infelizmente sempre foi meu grande mal Esta mania de quererte junto a mim Agora mesmo tem que ter o seu final Já fiz de tudo pra deixar esta mania Pensei em tudo Pra esquecer e não consigo Se eu pudesse me livrar Me livraria Desta mania de te amar Que está comigo Quando as cortinas da noite Cerram as portas do horizonte A lua detrás dos montes Vem surgindo ao despacito Ali noitão do ranchito Detilhando o velho vinho Vou disfarçando aos pouquinhos A dor de viver solito Música 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 Música